Não quero que o topo seja um lugar solitário Entendo que contigo é ao contrário Não concordo, mas está tudo certo Eu fostejo contratos nem por mim celebrados Tu celebres queda só para ser celebridade Eu não concordo, mas está tudo certo Tu celebres queda só para ser E durmo bem melhor Essa big tona bag de quem me pôs no trono Tu celebres queda só para ser E durmo bem melhor A ser fiel a quem eu sou Eu estou na cloud nine Tu inveja não me toca a mim Já não me importa Tu me dai, é só morrer O merangue bate e volta a mim Já não me importa Tu me dai, é só morrer Eu sei que daqui é um bocado Podes passar um mau bocado Tudo o que chamas de mau olhado É a karma retornada Eu já tinha avisado Bad bitch faz assim não vou fingir costume Sem deixar de ser raiz quer conquistar o mundo A humildade é uma virtude Tudo que o sucesso não me tira De chegar ao topo vou levar todas para cima Cheguei na nona nuvem e tu não estás nesse clima Reza para que não te chove em cima A tua alma pesa enquanto a minha só levita Mas leve aqui uma pena Sigo plena, sem dilemas Mais bem resolvida A cada dia bem Eu estou na cloud nine Tua inveja não me toca A mim já não me importa Tu me dai, é só morrer O merangue bate e volta A mim já não me importa Tu me dai, é só morrer Eu sei que daqui é um bocado Podes passar um mau bocado Tudo o que chamas de mau olhado É a karma retornada Eu já tinha avisado Eu sei que daqui é um bocado Podes passar um mau bocado Tudo o que chamas de mau olhado É a karma retornada Eu já tinha avisado Eu estou na cloud nine Tua inveja não me toca A mim já não me importa Tu me dai, é só morrer O merangue bate e volta A mim já não me importa Tu me dai, é só morrer Eu sei que daqui é um bocado O merangue bate e volta Podes passar um mau bocado Tudo o que chamas de mau olhado É a karma retornada Eu já tinha avisado Eu sei que daqui é um bocado Podes passar um mau bocado Podes passar um mau bocado Tudo o que chamas de mau olhado É a karma retornada Eu já tinha avisado